E aí, manos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que tá muito tarde pra postar vídeo, tá ligado? Eu sei que ontem eu postei dois vídeos, mas eu fiquei, mano, até mais tarde pra gravar esse vídeo, mano. Agora são exatamente, velho, duas da manhã, mas eu vou postar esse vídeo, porque é muito bom, velho. Eu gostei, quanto eu vi esse vídeo, quanto eu vi esse jogo, mano, eu pensei, eu tenho que gravar, velho. Mano, esse jogo é muito parecidíssimo com o COD. Eu sei que, acho que todo mundo já sabe, quem não sabe disso, o COD Mobile vai ser lançado pra... Vai ser lançado, a gente não sabe uma data certa ainda, mas entre junho e julho, se eu não me engano. E esse jogo, mano, sem brincadeira, eu tava na Play Store agora, eu fui pesquisar Brawl Stars, porque eu ia baixar pra gravar pra vocês. E apareceu esse jogo nos recomendados, mano. Então a gente vai ver... Nossa, tá muito alto, tá muito alto, tá muito alto. Esse jogo, mano, vai tá aqui na descrição pra você baixar, tá ligado? Se você quer... Mano, esse jogo é muito parecidíssimo com o COD, mano. Só que eu... Eu não sei se vocês vão tá ouvindo, porque o meu fone de ouvido, ele não é da melhor qualidade. Olha isso, mano. Que jogo perfeito, mano. Ele é focado no modo online, velho. Eu joguei algumas... Olha isso, mano. Que jogo lindo, velho. Eu espero que vocês estejam ouvindo a minha voz, porque eu não posso falar muito alto, porque... Mano, duas da manhã, né, velho. Deixa eu ver, cara. Granada! Não sei se vocês estão ouvindo, mas é muito bom, velho. Tem gente aqui, ó. Deixa eu aumentar o volume. Eu sei que isso vai estourar meus tímpanos, mas... Eu sei que isso vai estourar meus tímpanos, mas... Tudo bem. Espero que vocês estejam escutando. Olha isso, mano. Que jogo foda, velho. Só não sei onde tá vendo as tretas, velho. Joga muito bom. Incrível, velho. É aqui dentro, será? Eu acho que se eu entrar aqui dentro, eu vou pra treta, né? Olha isso, mano. Olha o efeito. Esse jogo é muito foda. Não tem ninguém aqui, hein? Cheguei, caralho. Aonde tá, mano? Tem... Mano, eu gostaria de tá matando alguém, velho. Tá de sacanagem o que tem aqui, gente. Não tem player. Só que eu não sei onde tá, velho. Meu Deus, cara. Onde está eles? Mano, olha aí. Esses cachorros tá quando, velho? Duas da manhã, velho. Como é que pode isso? Gente, os canosinhos, velho. Para de latir pro cano. Onde estão, velho? Deixa eu tocar uma granada ali em cima. Ó, gente. Não fugir, não fugir. Onde estão eles? Não, tá de sacanagem, velho. Vocês só podem tá de sacanagem. Não tem ninguém. Você pegou mais, mano. Tem uma aqui, tem uma aqui. Ah, pegou um aqui. Batei um pouco, velho. Tem mais uma ali, tem mais uma ali. Vai escupeta, mais escupeta. Vai, vai. Vai, vai. Ah, que merda, velho. Melhor falar mais baixo. Mano. Desculpe, não gostei da escupeta, mano. Escupeta é... 5 de bala não matou, velho. Ó, como você... Mano, os gráficos... Eu tô no gráfico no alto, mano. O jogo, pra mim, tá bem utilizadinho. Tá no gráfico alto, no máximo. E tem vários personagens. Desculpe, olha como é que, mano... É um jogo assim, ó. Enquanto a gente não tem o COD Mobile, mano. A gente pode se divertir muito com esse jogo, velho. Jogo de médio. Mano, que jogo foda, velho. Tá bem utilizadinho. O mapa tem uma distância considerável boa. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar, porque a gente tá com 5x3. Deixa eu pegar isso aqui. Subiu de nível. Boa. Anderson Oliveira, meu. Seu time venceu. Melhor jogador. Não fui eu, né? Porque eu perdi uma vez. Eu vou pro lobby. Eu quero mostrar pra vocês que não tem só esse modo. Se esse vídeo pegar bastante like, eu trago mais algumas partidas com ele, tá bom? E o jogo é muito bom, cara. Como eu já havia dito. E ele tem várias partidas. Ele tem o mata-mata de times. Dois times lutam pelo domínio. O time com maior pontuação no final vence. Tem o mata-mata, que é combate livre. Você luta sozinho e o jogador com maior pontuação vence a partida. Tem o mata-mata de times, que é com uma bomba, né? Dois times lutam pela supremacia. O time com mais pontos ao final da partida. Ou quando a bomba detonar é o vencedor. Tem esse aqui, que é esse modo aumento dano e torna o jogo mais realístico. Tipo assim, né? Se você levar um tiro na cabeça, você vai estar morto, né? Porque se você levar uma bala no meio da cabeça, você vai estar morto, né? E tem partidas personalizadas. Isso eu não vou entrar muito porque... Vamos mata-mata. Combate livre. Você luta sozinho. Vamos lutar sozinho aqui, mano. Ó, Cleitinho Gameplay, deixe na Gameplay. Eu quero pedir desculpas, tá? Eu sei que tá tarde pra postar vídeo, mas... Mano. Deixa eu ver aqui, olha. Duas e... Seis, mano. Não sei se tá certo pra mim. Duas e seis, mano. Vamos entrar aqui. Cleitinho Gameplay vai botar pra quebrar. Deixa eu ver. Olha isso, mano. Olha, mano. Pra mobile, eu não vi jogo melhor do que esse até agora. Pra cá. Caralho. Calma, velho. Ô, caralho. Matei um ali. Boa, matei mais um. Caralho. Calma. Ali. Deixa eu vir usar aqui. Vem aqui, calma. Não, 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 não. Matei mais uma. Boa. Ah. Cleitinho Gameplay, né, velho. Deixa eu usar... Não, não vale a pena usar kit. Eu não sei também agora. Pegar isso aqui. Opa, não. Ah, ele tá atrás de mim. Ah, mano. Ah, foi foda, mano. Pegou pelas costinhas. Mano, olha isso, velho. Eu não vou mentir pra vocês, sabe? Eu jogo muito jogo mobile. Porque meu canal é focado em jogos mobile. Mas, tipo, é a primeira vez que eu vejo um jogo, assim, que tem gráficos muito bons. Que é um jogo bem otimizado. Que é grátis, gratuito, no caso. E além do mais, mano. Tem, tipo assim, muito gostosinho de se jogar, velho. Tocar um ali. Boa. Tem vida infinita, bro? Ah, tem vida infinita, bro? Mano, olha isso. Ah, mano, olha isso. Como é possível isso, mano? Eu toquei uma granada. Gastei dois pentes e o maluco... Daí caga com nós, né, velho? Eu acho que é porque o boneco dele é diferenciado. O meu não... É. Cada um tem uma skill, né? Esse... Aqui nesse jogo, mano, tem vários... Se eu não me engano, tem vários personagens. Tem, tipo... Caralho. Foge, 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 foge. Usar isso aqui. Usei, boa. Tá aqui, tá aqui. Boa. Mano, olha esse jogo, mano. Incrível. O primeiro link da descrição vai tá pra baixar ele, beleza? Eu sei que vocês tão curtindo a gameplay de alta qualidade aqui, né, mano? Mas... Primeiro link na descrição, vai lá, baixa ele. Eu tô achando o jogo muito top, velho. Deixa eu vir aqui. Tem um por aqui, eu tô ligado aqui. Auxílio... Mano, ele trocou uma granada no meu... Não é granada, tá? Ah, mano. Que safado, velho. Que safadinho. É um safado, não é mesmo? Vou pegar um kit de... Isso aqui não é de vida? É. Eu tô no máximo de... Aqui. Não, não. Tu não fez isso aqui. Gói doido, meu. Batei os dois. Caralho. Coincídio. Boa, mano. Coincidei. Mano, é muito bom, velho. Tipo, eu acho que eu vi um vídeo desses de um youtuber ali. Eu acho que eu não sei se vocês acompanham youtubers de Brawl Stars, mas eu vi um... O jogo que tem falas de personagem é muito mais agradável de se jogar e eu concordo plenamente com ele, mano. Porque tipo assim, se fosse só um jogo e tiver só barulho tipo do tirozinho, tipo... Bim, 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 bim. Mas tem falas de personagem. Tipo assim, o jogo fica muito mais agradável de se jogar. Ele vai me matar muito. Minha ranhile. Nusna... Podlichitsa. Pô, 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 pô. Não, 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 não. Ah, ele tá atrás de mim, né? Vem, então. Pô. Boa! Olha ali o clentinho dele. Ah, não. O que é ele? Meu fone caiu, viado. Vou pegar aqui. Não, eu acho que eu não vou ganhar. É quase impossível ganhar. Eu matei muito pouco. Nossa, cara. Não fui eu, né? Não, não fui eu. Melhor jogador, não fui eu. Que merda, velho. Mas, mano, essa foi a gameplay aqui. Se vocês gostaram, deixa um like, tá ligado? Tipo, deixa um like. Olha aí, velho. O jogo não tem anúncios, tá? Eu sei que tem muitos jogos que são chatos e repetitivos nos anúncios. Mas esse jogo, ele não tem anúncios, tá? O único momento que tem anúncios é, tipo, você tem uma partida e aparece, assim, você quer recompensa dobro? Clique e olhe um anúncio. Então, o jogo tem que ter uma forma de ganhar, então, no meio da partida não tem anúncio, tá ligado? E eu sei que a gente tá apreensiva, tá querendo muito jogar o COD Mobile, mas o COD Mobile ainda vai demorar um tempinho, mano, até ser lançado, tá ligado? Tipo, se eu não me engano, eu já tô com o COD Mobile ainda vai demorar um tempinho, mas o COD Mobile ainda vai demorar um tempinho. Eu sei que a gente pode jogar esses jogos, cara. Tipo, o COD Mobile é muito gratis, é muito gratis, velho. Então, a gente já pode matar a vontade de jogar com esses jogos aí que são, tipo, muito tops. Porque, olha isso aqui, mano, claro que os gráficos são muito bons, mano, muito bons mesmo, olha. Deixa eu matar a vontade de jogar aqui aqui. Tem que matar a vontade de jogar aqui. Esse vídeo de duas da manhã, vai pra cama dormir, velho. Tem mais um por aqui, eu já matei todos. Então, esse foi o vídeo, mano, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí um likezão, como eu havia dito. Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau!